Rufo de alumínio, rufo para coberturas de policarbonato e vidro, que tem uma gacheta e impede a água de retornar. A PoliSolution tem em sua linha há vários anos esse rufo curvo e agora nós criamos então um rufo com a base na parede reta. Permite então que você faça a fixação da mesma forma deste anterior, só que agora você não tem mais o curvado no lado da parede. Então agora é uma base reta alinhada com a parede e dessa forma então você fixa com uma gacheta, uma espuma de EPDM, aquelas de 5mm normalmente para vidro, que você faz a fixação na parede e faz a vedação na parede. Então está aí o nosso novo rufo, algumas imagens aí em 3D para você observar como é que ele funciona. Ele tem em torno de 80mm de avanço, 30mm nessa parte que fixa na parede, que engasta na parede. A cada 50cm você faz a fixação e assim dessa forma você tem aí o material. Fizemos aqui um mostruário que iremos mostrar na sequência e assim você vai se acostumando com o produto e já pode ir fazendo a sua solicitação desse novo produto, o lançamento 2020 da PoliSolution. Fica aí com as imagens. Um forte abraço! Pessoal, nós estamos aqui com o nosso rufo de alumínio para coberturas de policarbonato e vidro. Esse é o nosso rufo Prime, ele assenta na parede, na vertical, tem uma inclinação e depois vai uma borracha aqui que nós iremos mostrar na sequência. Dois furos para emendá-lo ou para você colocar uma tampa lateral no início e no fim. É um rufo diferenciado que a PoliSolution está lançando agora no mercado. O nosso rufo Prime fica muito legal. 100% alumínio e dessa forma então você pode adquirir os produtos nos distribuidores da PoliSolution. Pessoal, então aqui nós temos o nosso rufo Prime PC8030, nossa cantoneira Resolve, cantoneira 38x38. E aqui já tem o olhau para receber o nosso pivô. É o mesmo pivô que vai na calha, que vai no perfil Resolve. Ele é um sistema Resolve. Então nós vamos mostrar aqui, é muito fácil de encaixar. Olha aqui, tranquilo. Está vendo? Encaixou. E aí você tem a peça. Então, qualquer ângulo de inclinação que você tiver a sua cobertura, até aproximadamente 30 graus, você resolve com isso aqui. Com o perfil Resolve, ok? Ele é feito para esse sentido. Se eventualmente você quiser fazer algum movimento deste, não é recomendado por fábrica. Mas pode ser que você consiga também fazer algum movimento. Então, está aqui, rufo e a nossa cantoneira Resolve. Aqui vai então, os perfis aqui em cima. É isso aí, pessoal. Olha lá, pessoal. Então, dando sequência aqui, agora nós vamos pegar uma peça, que é uma seção de uma cobertura com perfil trapézio e uma chapa alveolar. Então, aqui nós temos o nosso perfil, o rufo, prime, PC8030, a nossa cantoneira, observe, que ela é um sistema Resolve, mas vai ficar com o parafuso aparente. E aqui o nosso pivô regulável, né? Então, até aproximadamente 30 graus de inclinação. Fica muito legal. Então, nós vamos pegar essa placa agora, como demonstração, e nós vamos então fazer o encaixe dela. Então, aqui você tem 30 graus, 25, 20, 10 graus, 15, de forma que você regula esse ângulo de inclinação. Fica muito legal. Então, está aqui uma demonstração. O sistema completo da PoliSolution, disponível nos distribuidores pelo Brasil. Estamos hoje aqui na Polimax, em Goiânia, ok? Então, vamos lá, pessoal. Um forte abraço. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, dessa forma, você fica aí com a exemplificação do perfil cantoneira, o Resolve, o perfil Resolve, e também a nossa linha de perfis de alumínio, né? Que é uma... tem desde o perfil H, o perfil F, o perfil Pingadeira, materiais para todo, Banzo, né? Temos uma linha completa de produtos que facilitam a vida do instalador. Então, é uma possibilidade grande. Você aí, na sua região, poderá consultar um distribuidor mais próximo, né? Ou até, se você é uma empresa de distribuição e queira representar os nossos produtos, entre em contato conosco, tá bom? Então, tá bom. Fica aí mais a essas imagens que você está vendo aí, para que possa fixar a ideia de como especificar e adquirir os produtos. Muito obrigado. Amém.